Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Hoje eu trago um indicador aqui sensacional. Olha, sensacional mesmo! Vocês vão gostar demais, né? Testei ele no mini índice, a gente vai falar sobre esses detalhes aqui logo que a gente for para a tela do computador, beleza? Mas é um indicador que vocês vão gostar demais dele. Nós vamos testar ele aqui no 15R. Nada impede que você teste em outro gráfico de Renko, tá bom? Vamos testar ele aqui em 15R para vocês verem como que ele funciona, passando todas as instruções. Lembrando que esses nossos indicadores, né? Tem sempre um link na descrição lá escrito estratégias gratuitas. Então você vai lá nesse site, beleza? E esse indicador vai estar lá disponível para você de forma gratuita. Basta você baixar e instalar aqui no Profit e está tudo ok, beleza? Então, aquele pedido, né, galera? Eu peço somente isso. Aquele dedinho nervoso vai lá e sapeca aí o dedaço no like, porque você pode ter certeza que vai valer muito a pena. Fique até o final do vídeo, pegue todas as instruções e vamos lembrar sempre que esse vídeo tem o apoio aí da Genial Investimentos. Mire a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está aparecendo aí na tela ou se preferir vá no link da descrição escrito lá, ó, Genial. E aí você será atendido por um dos assessores da Genial para que você faça parte junto com a gente aqui dessa corretora sensacional. Beleza? Então, dado o recado, bora para o vídeo. Bom, moçada, então estamos aqui nesse gráfico que lindo, né? Essa coisa meio lateral aqui no 15R, né? Mas beleza, vocês vão ver que mesmo em dias assim é possível fazer boas operações e esse indicador vai se sair muito bem, muito bem, obrigado. O nome dele, como eu disse para vocês, é bem sugestivo. Ele se chama GT Shark Attack, ou seja, ataque de tubarão. Então, vamos para cima aqui, vamos colocar ele aqui na base da tela, vamos dar OK, aquela boa e velha esticadinha, né? Deixa eu dar uma esticadinha aqui para vocês verem aqui como é que ele fica, né? Vamos dar uma esticadinha aqui no gráfico também. E aí só, deixar ele todo dentro da tela. E está aqui o nosso indicador. Vou pegar aqui o nosso point fix e nós vamos começar a mostrar como que é o funcionamento dessa bagaça, beleza? Respondendo aquela pergunta, Alberto, funciona no dólar? Moçada, curiosidade. A curiosidade faz o trader. Quanto mais curioso é o trader, mais ele aprende. Então, coloca no gráfico, teste você mesmo. Depois volte aqui nos comentários e me diga o que você achou. Pega a base aqui das instruções, veja se essas instruções vão caber para o dólar ou se outras instruções, né? Ou se outra forma que você percebeu, deixe aqui nos comentários também que isso faz parte aí dessa nossa comunidade. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Point fix aqui. Deixa eu dar um printzinho com ele aqui na tela. E primeiro marcar uma coisa aqui que é sensacional, né? Para ficar mais fácil. Esse nosso Shark Attack, ele, você vai ficar de olho nos cruzamentos, né? Então, começou o dia, teve um cruzamentinho aqui, teve um cruzamentinho aqui também. Teve outro cruzamentinho aqui, né? Outro cruzamentinho aqui. E aí, você vai buscando, né? Esses cruzamentos, né? Estou marcando alguns aqui, ó. Mais importantes e tal. Tá bom? Então, você vai ficar de olho nesses cruzamentos. Além dos cruzamentos, né? Você tem também o ângulo da média amarela, também vai contar demais em muitas vezes, né? Ela é mirada para baixo, né? Você tem proporções maiores de venda. Mirada para cima, maiores proporções de compra. E aí, eu vou mostrar para vocês em que momento que esse ângulo pode ser interessante para a sua tomada de decisão, né? Se ele está ou não está acima do histograma, né? Ou abaixo do histograma. Então, nós vamos mostrar esses detalhes aqui. Então, tirando essas primeiras marcações aqui, vamos dar um outro print na tela aqui com o ponto fixe, para a gente mostrar aqui como é que isso funciona. Então, ó. Aberturinha do mercado. Vocês viram que tem um gapzinho aqui, né? Tem um gapzinho ali. Vou mudar aqui para amarelo. Botar na setinha. Então, você tem um gapzinho ali. Depois disso, você tem um cruzamento aqui, né? Logo na abertura do mercado. Box de número 6, ó. Se a gente levar esse cruzamento aqui para a parte superior, vocês vão perceber que esse cruzamento já aconteceu aqui, ó. No box de número 4. Entre o 4 e o 5, né? Entre o 4 e o 5, já apareceu um cruzamento lá. E quando aparece esse cruzamento, você tem aqui. A média, né? Já mirou para cima, né? E ela está abaixo da linha branca, né? Ela está abaixo da linha branca. E aí, nós temos o movimento de compra, tá? Tivemos o movimento de compra. E olha que interessante isso aqui, né? Quando ela cruza novamente para baixo aqui. Quando ela cruza novamente para baixo. Porque vocês verem, ó. A inclinação da média ainda está para cima, né? Ou seja, né? Teve o cruzamento aqui. Se a gente puxar esse cruzamento aqui, ó. Bem retinho aqui com o gráfico. Ele vai mostrar para vocês, ó. Que esse cruzamento aconteceu aqui, tá? Aconteceu neste ponto aqui. Mas você ainda tem a nossa média indo para cima, né? Então, esse é o ponto que você pode sair dele. Ou então, como a média está para cima. Você pode deixar, às vezes, até um pouquinho mais, né? Mas o ideal é que no cruzamento ali. Você já, ó. Estou fora. Chega, né? Ou então, quando você já vê que ela está indo para cruzar, né galera? Não precisa nem esperar tanto assim. E olha que coisa interessante que gera aqui, né? Porque depois que ele cruzou para baixo, você já começa a ter propensões de uma reversão, né? De uma venda. Só que tem a inclinação da média. Então, para a venda, você basta ver que o histograma começa a se esconder abaixo dessa média. Para isso caracterizar uma venda para você. Então, você já tem o cruzamento e o histograma começa a se esconder abaixo da média logo depois. E aí, você pode entrar. E olha que coisa interessante. Ele não gerou uma saída aqui, né? Então, você pode pegar o candle de saída, tá? Você com um candle acima e esse vai ser, né? No caso aqui de venda, tá galera? Esse vai ser um candle acima aqui, ó. A máxima dele vai ser aqui o seu stop, né? O seu stop vai ser gerado dessa forma. Do último cruzamento, pega um candle, um box, tá? Então, você consegue gerar o stop ali. Você vê que ele não vai chegar... Deixa eu desligar o meu telefone celulógico aqui, porque senão a gente não consegue conversar, né? Então, vamos lá. Então, gerou isso aqui. Aqui é o seu start, né? Porque, ó, ele já tá escondendo aqui debaixo da média. Então, nesse candle aqui, já é o seu start de operação. Ele fez essa operação de venda aqui. E reparem que aqui, um novo cruzamento. Olha onde que esse cruzamento vai dar, né? Nessa divisãozinha aqui que vocês percebem, né? Então, ele pega o movimento completo. Então, você tem start, stop e alvo no mesmo indicador. Então, é isso, moçada. Outra aqui, repare, novo cruzamento. Ai, mas ficou meio de lado aqui, ó. Mas você não perde, né? Você sabe que o cruzamento foi o ponto do seu stop. Então, no caso de uma compra aqui, ó, um novo stop foi gerado aqui, certo? E logo depois, você teria o start. E aqui, ó, é o ponto que ele sai, né? Aqui é o ponto que ele sai. Ou seja, ele pegou aqui o seu stop. Mas ele chegou a andar um pouquinho pra cima, tá vendo? Então, dependendo do tempo, dependendo do tempo que você esteja testando e estudando esse indicador, você vai pegar, poxa, aqui, essa maré aqui tá meio esquisita, né? Nós temos um histograma aqui que, em momento nenhum, ele passou aqui para mais do que zero, né? Tem uma linha zero aqui, ele não ficou acima de zero em momento nenhum. Ou seja, isso é um ajustezinho. Não vou me arriscar nesse momento, tá? Até que vira outra coisa, né? Até que realmente ele passa para cima de zero e aí você tem outras coisas para fazer. Ponto. Outro detalhe que você vai, com o tempo, acostumar com isso é que quando ele pega tendência, tá? Quando ele pega tendência e quando ele fica ali naquela tendência, por mais que desça um pouquinho, ele fica na tendência, vocês vão perceber muitas operações baseadas no primeiro cruzamento da média e na evolução dessa média amarela, tá? Então, vocês vão colocar no gráfico aí e perceber também essa funcionalidade, que é uma funcionalidade bem legal também, além dos cruzamentos, né? Porque, olha só, se você deixar para pegar, no caso aqui, esse cruzamento, repare que você poderia pegar ele aqui um pouquinho atrasado, tá vendo? Você poderia ter pegado um pouquinho atrasado. Então, como ele já cruzou aqui, tá? Por mais que aqui ele tenha cruzado para baixo, mas ele não veio nada aqui para baixo, ó. Ele não teve nenhum tipo de volume aqui na parte vendedora, tá? Então, você pode considerar esse cruzamento com a média indo para cima. Então, aqui poderia ser um bom ponto de aviso para você que, ó, esse negócio vai começar a subir, tá? E aí você vem aqui, né? E depois você define aqui um ponto. Mesmo você entrando por aqui, tá? Um stop um pouquinho mais ajustado, você conseguiria pegar aqui um bom gain. Ou seja, tem que estudar, galera. É um indicador que ele vai te dar muitas coisas em uma amplitude mais legal, mas quando ele pega os períodos mais enjoadinhos, laterais, assim, você vai ter que ficar mais esperto no tipo de sinal que você vai utilizar, tá bom? Agora, quando a coisa é normal, é normal, né? Houve o cruzamento aqui, já mostrando que poderia vir uma baixa. Depois, espera o declínio da média, né? Ele esconder aqui debaixo. Esse aqui é o seu ponto de start, né? Para uma venda. Seu alvo, o seu stop aqui em cima, beleza? Desce totalmente aqui e perceba que aqui também, de novo, ele mostra aonde está o seu alvo, tá? Então, vocês vão ver como funciona essa estratégia. Por isso que eu peguei um dia aqui, que foi o dia de hoje, que foi bem enjoadinho, para vocês darem uma olhada, mas vocês vão perceber que ele ganha 80% mais do que de vez em quando ele pode perder. Porque perde, indicador não é infalível, vai perder uma coisinha ou outra, mas vocês vão perceber que o nível de assertividade dele é absurdo. Beleza, galera? Gostou? Se você gostou, pega o seu dedinho e sapeca aí o dedo no like e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho